Essa novinha é perigosa Essa novinha é perigosa Empenando a bundinha ela sabe que vai me provocar Vai sim e vai, eu vou gostar Vai sim e vai, eu vou me apaixonar Empenando a bundinha ela sabe que vai me provocar Vai sim e vai, eu vou gostar Vai sim e vai, eu vou me apaixonar Que novinha perigosa Me apaixonei, viu?